Fala aí pessoal, beleza? Paladino aqui, sejam bem-vindos ao nono dia da quarentena Gears of War. O jogo de hoje é uma partidinha ranqueada de mata-mata em check-out, coisa simples, eu não estou tendo muito tempo para editar, então eu estou trazendo durante a semana alguns jogos simples, porque o que está acontecendo? Eu estou tendo que vir para casa depois do meu trabalho e jogo, gravo, edito, renderizo e upo para o YouTube para estar antes da meia-noite para conseguir entregar no dia ainda. Até agora eu não falei nenhum dia e não vou falhar, então todo dia que você vier no canal do Paladino, você vai ver um vídeo novo de Gears of War, tá? Mas amanhã é sábado, amanhã a gente vai ter o dia todo para jogar, para gravar, para conversar, para brincar, então você que está afim de jogar, cara, me manda uma mensagem amanhã, vamos fazer uns privates, vamos fazer um open lobby, jogar com os inscritos aí, e eu estou precisando, aproveitando a deixa já, eu estou precisando fazer uma conquista de ordem escalada, eu preciso upar uns 10 levels lá, umas 10 ondas para conseguir uma conquista, tá? Então eu vou fazer isso amanhã, é coisa simples, coisa rápida, mas que vai dar para a gente brincar, beleza, pessoal? Então se você tiver afim, me manda uma mensagem lá na live, tá? A minha tag eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então você me manda uma mensagem para o Paladino, eu quero jogar aí e tal, a gente joga, eu vou gravar também, depois eu vou colocar no YouTube, beleza? Eu estou jogando aqui com o Dizzy Artilhado, né, os caras falam que ele é esponja igual o Cantus, por que os caras falam que ele é esponja, cara? Porque ele, a Valera, as mulheres e o Cantus, eles são mais magrinhos e tal, então são mais ágeis e tem um hit mark menor, né, quando você atira nele, como ele é menor, ele absorve mais o tiro, né, como se ele absorvesse mais o tiro, mas na verdade não é, é que ele é um pouco mais ágil e menorzinho mesmo. Olha aí, killzinho lindo. E eu, tipo, não conhecia ninguém aí, o menino me mandou uma mensagem para jogar, me convidando para jogar a ranqueada, eu joguei, mas eu não estava me comunicando com ele, eu ainda estava no Skype lá com o pessoal da live, né, queria mandar um abraço aí para o Paulo, que agora chegou nos 3 mil inscritos, um abraço, Paulo, tinha certeza que, meu, você vai ter um sucesso muito grande ainda no YouTube daqui para frente, tá? Muito sucesso para você aí, velho, você merece. E essa partidinha é uma partidinha rápida, eu não estava me comunicando com ninguém, mas deu tudo certo, eu acho que eu fiquei 10 barra 5, que está muito bom, eu já disse, está muito bom para os meus padrões, eu não sou nenhum pro player, só jogo por diversão mesmo, e agora vamos ver o que vai acontecer, eu vou pegar a granadinha de fogo, mas eu acho que não vai dar nem tempo, eu vou jogar as duas granadas e vou errar as duas, cara, dá uma olhada. Só que no final do segundo round eu fiquei tão puto que eu falei, não, velho, eu vou acertar essas granadas, agora eu não matei ninguém, vocês vão ver. Não, deixa quieto, tá, beleza, tá firmão, vai me matar, né? Beleza, velho, beleza, mata aí, tá tranquilo. Vocês vão ver no final. O de vocês está guardado, tá guardado. Bora lá, bora lá, bora lá, acho que não vai dar nem tempo de eu chegar lá, né? E assim, eu não estou comentando ao vivo, né, como eu falei para vocês, eu... Nesse momento eu estava no Skype trocando ideia com os parceiros lá e... E fui jogando e conversando com o pessoal. Acho que foi... Esse aí que me mandou a mensagem, maldito gamers... T, acho que é, não sei se é assim a tag dele, que eu não estou conseguindo ler agora. Vamos dançar, maldito gamers! Vamos lá, Dizzy. Vamos disputar a granadinha aqui, que é de lei, né, velho? Eu gosto de jogar com granada. Ajuda bastante as granadas, cara. Então fica a dica para você aí, não menospreze as granadas, porque as granadas são uma grande ferramenta no jogo. Agora, mais uma vez, eu vou desperdiçar as granadas e não vou matar ninguém. Ainda por cima eu vou morrer para esse cara. Meu, o Stop Empower, velho, é o que me tira sossego, velho. Eu não fico tão irritado quando os caras me matam pelas costas de ser errada do que quando eu tento avançar e o Stop Empower me para. Nossa, isso é muito frustrante, cara. Mas vamos lá, vamos continuar, né, velho? Bola para frente. Aí, o cara ainda para ajudar, ainda rouba o meu kill. Fiquei fudido, velho. Então vamos aproveitar e vamos matar o bot. Já que eles estão no bot, o cara puxou o cabo, vamos matar o bot. Mas o cara não tinha me visto, velho. Fui seco para matar ele. Olha, eu não sei, cara. Acho que isso deve ser a minha conexão aqui, que deve ser muito ruim. Ou eu que sou muito lesado mesmo para morrer assim, velho. É, pessoal, o Guias de Edmund está chegando, hein. Está chegando. Eu vi uma notícia agora, eu não sei se vocês viram, cara, mas fica até a dica para vocês e pesquisarem. Eu acabei de ver na internet que a Epic está produzindo um jogo de estratégia do Gears of War. Será que isso vai dar certo, velho? Tipo um jogo de RPG, por exemplo. Gears of War. Será? Chama, se eu não me engano, chama Gears of War Tactics. É o nome, o codinome dele ainda, né? Porque ainda não tem. Tem algumas imagens aí na internet. Procura aí. Gears of War Tactics e filtra pela data de hoje que você vai encontrar. E eu fiquei meio assim e tal. Será, cara? Tipo World of Warcraft, assim. Gears of Warcraft. Sei lá, velho. Mas fica a dica aí para vocês. Vamos pegar a granada, que granada é muito bom. Fica a dica para você pesquisar aí, quem sabe, né? Vamos ver. É, eu errei aquelas duas granadas, né? Então vamos ver agora, maluco. Vamos ver, deixa eu ver se tem algum cotuco aqui. Vai, cotuco. Vai, cotuco. Vou jogar uma granadinha ali. Entrega especial para você. E entrega para você também. É, maluco. Agora não deu certo, né? Beleza, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui. Um abraço. Fui. Obrigado.